Isso que ele está falando é engraçado porque a AI, a inteligência artificial agora está na boca de todo mundo e tal, mas é um bagulho que está funcionando há trocentos mil anos para quem já trabalha com tecnologia. Só não era pop. E aí é doido, né? Porque você cria uma entidade não humana ali para que ela dê mais conforto para a vida do ser humano. Você cria uma coisa que, olha, você tem que atender as minhas necessidades. Eu estou puxando isso porque dá a volta e é um pequeno case do como é perigosa a inteligência artificial. Quer dizer, você deu a ordem para ela lá atrás, facilite minha vida. Então, na análise, conforme foi evoluindo as redes sociais, eles foram justamente entendendo isso. Olha, o Igor gosta de... A Mari gosta de pessoas tirando cravo. Ela adora ver gente tirando espinha, cravo, Dr. Pimple Popper. Gosto mesmo, eu falei nos bastidores, gente, não tenho vergonha nenhuma de assumir isso. Exato, trouxe aqui a tona. Dr. Pimple Popper. Dr. Pimple Popper. Ah, minha esposa se amarra nessa daí também. Ela ganhou um programa na TV, tá? Ou seja, tem muita gente que se identifica. Eu não sou tão louca. Outro dia, rapidamente, rapidinho. É assim, cara, outro dia eu vi um dentro do nariz que o cara tirou, assim, sacanagem, tirou um quilo de coisa daquela... Muita coisa, meu irmão. Muita coisa. O maluco foi... Mas peraí, você que gosta, você prefere... Deixa eu acumular. Atenção, pessoas nos comentários. Você prefere um... Tô com um pouco de náusea agora. Um cravo muito grande ou vários pequenos. Eu prefiro um cravão, um cravão. Um cravão bom, aquele que deixa uma craterinha. Eu gosto do vários pequenos também. Esses eu tenho nojo. Eu gosto do nariz cheio de cravo, sabe? Porque o vários pequenos é muito bom que você fala, meu, tá solucionando. Olha que deslize. O outro, tipo assim, olha esse experimento nojento do ser humano. Sabe assim? Não, a primeira coisa que eu penso, na verdade, é... Como esse cara deixou chegar nesse ponto. É, exatamente. O que eu já ouvi dizer, em relação a homens, é que a barba esconde muita coisa. E às vezes os caras tiram a barba e vão lá e falam, caramba. Olha os três me olhando assim, ó. Olha como eu tinha cravo. É, mas se o cara não cuida... Exatamente, porque existe uma pele embaixo dessa barba. Pra caramba, pra ficar cheio de... Pra não sentir um cravo tamanho de um punho, é... Esses da barba são os médios. Não são aqueles absurdos dentro da orelha. Tem uns absurdos. Absurdos é a pessoa que tava em coma, né? A explicação plausível é essa. Fica um buraco na pele, né? Fica um buraco. O cara tira um troço duro, assim, que... Uma cascona, que aí depois sai um monte de gosma, que eu não sei o que é. E esse do nariz, cara, me marcou. Mas o nariz tava... Não, era dentro, assim. A câmera ficava aqui dentro do nariz, era dentro do nariz. Era um cravo. Era algo. Inflamado. Era algo. Algo. Que apertava e saía algo. Um objeto estranho. Eu aperto e sai. Então, os caras apertavam e saía eternamente. Tava sempre inflamado, provavelmente. É o cérebro dele que saiu. Cara, sacanagem. O cara tirou muita coisa. É uma técnica egípcia pra fazer a mumificação. Me manda no WhatsApp. Depois eu vou... Pra ver se você sabe identificar. Tem o cravo e tem o encravado agora também, que é uma nova paixão. Mas tu tava falando. A gente gosta disso. Adorei o Detour. É uma coisa meio antitripofóbica, né? Você tá fazendo buracos um do lado do outro. E quem tem nervoso fica biruta. Mas aí a inteligência artificial lá, o algoritmo, que é uma forma de inteligência artificial, ele olha e fala assim... Cara, a Mari, ela tá passando, cara, 30 segundos vendo cada vídeo desse aqui. Então, eu vou botar... Vou dar mais vídeo. Vou dar mais vídeo. Vou dar mais vídeo. Então, aquilo que você criou pra melhorar a sua vida, como ela não tem emoção, não tem ainda esse poder de discernimento, né? Ela acaba criando... Ela piora a vida do ser humano. Então, assim, é uma coisa simplesinha, por enquanto, causa ansiedade, causa depressão, que você falou, a pessoa que vive obcecada pelo Instagram, que é sempre uma fração perfeita da vida de todo mundo. Por que a minha vida não é assim e tal? Mas é louco, né? Que a gente tá vendo... Agora a inteligência artificial tá na moda, mas é uma coisa que tá em... Ela vem estragando a nossa qualidade de vida ao mesmo tempo que ela vem melhorando, cara. E aqui você tá usando um exemplo muito simples do cravo, né? Quando a gente leva pra algo nocivo, de verdade, né? A gente viu política, você vai lá e a pessoa tá ali com a ideia dela e ali ninguém tira ela daquela ideia. O robô não acerta como deixar o ser humano feliz, porque o ser humano não sabe como é que é ser feliz também, né? Então, esse é um... Digamos, o que eu tô querendo dizer é um problema insolúvel, né? A inteligência artificial, ela... Tô dizendo, a inteligência artificial nem é aquela incapaz, né? Ela tá só obedecendo. Ela tá obedecendo o que você mandou ela fazer. Porque é o que eu falei da biologia, cara. Tipo, a gente... O nosso corpo, ele quer conservar energia. Porque ele sabe que... Que ele sabe, né? A evolução mostrou que... Evoluiu no ambiente de racionalidade. Evoluiu no ambiente de racionalidade. Exatamente. Você tá racionando energia. Então, é por isso que a gente engorda. Porque a gente conseguiu criar uma parada tão abundante que o seu corpo, ele quer comer. Ele quer fazer reserva de gordura. Porque, meu irmão, eu vou salvar esse cara. É, porque no meio da céu você não podia comer meia maçã, né? Eu vou comer só metade dessa. É. Eu tava pensando... Daqui de 500 quilômetros, eu como mais. Exato. Então, assim, você... Conforme você vai integrando a tecnologia e vai dando a ela mais poder, pra ela tomar as decisões, o problema é esse. É que ela vai levar o seu pedido ao extremo. É o ali. Queremos conforto. A gente não quer mais trabalho. Então, é tipo, a ideia de conforto ideal do Wally é você mega obeso, você não anda mais, você não tem preocupação. Tudo é uma mentira, uma tela na sua frente. Então, é bacana como o entretenimento, né? Que a gente falou aqui que tem a galera ainda que até hoje vê como uma coisa fútil, né? Efêmera. Ele, quando bem trabalhado, ele faz você refletir sobre o... Puta crítica social. Puta crítica social, mano. Eu tava pensando aqui, a gente tava falando, a gente... Me parece que a gente é da mesma geração que essa geração que viveu as duas coisas, né? Então, você brincou na rua, mas hoje você tem Instagram também. E acho que pra gente, esse questionamento, ele é muito mais forte e eu imagino que as próximas gerações já vão levar a internet como parte, assim, sabe? Já não é... Não existe essa discussão. Essa discussão do, ah, a internet é boa ou ruim e tal, eu gosto muito, mas é muito complexa, né? É um negócio que não dá pra gente saber ainda. A gente, como você disse, tá muito recente, né? É muito difícil você falar, ah, não uso internet, sou contra internet, não gosto, vivo sem e tal, porque aí você é um total alienado. Ou só vivo na internet também é o extremo que a gente fala que é ruim. Mas é isso, eu acho que a nossa geração vai ser sempre a geração que questiona isso, porque a gente viu os dois mundos, né? E não deixando de pontuar... Mas é bom usar nunca mais ter que ir no banco, por exemplo. Isso que eu ia falar, não tem essa ideia de que, ah, era melhor... Mas a minha mãe até hoje vai e imprime, eu sei, é zero sustentável, mas a minha mãe, ela precisa ver o papel da conta paga e ela tem a pastinha com as contas pagas bonitinhas porque ela viveu num mundo que ela tem medo do aplicativo do banco. E aí, por isso que eu falo que eu gosto muito da discussão geracional, porque eu acho interessante demais, assim, é... Você tentar pensar com a cabeça de quem hoje não consegue viver a internet 100% e não é nem consegue, às vezes nem se interessa em viver a internet 100% ou quem só vive a internet. Porque é isso, você vai criticar a criança que gosta de ver YouTube, gente, o YouTube é a TV hoje pra ela. A gente assistia a TV, a gente assistia Cavaleiros do Zodíaco, a gente assistia essas coisas e ninguém falava nada. Então por que eu não posso, a criança não pode, e aqui eu não sou mãe ainda, então assim, eu sei que vai chegar a minha hora e posso... Isso é difícil pra caralho. É, eu sei, imagino que seja, imagino que seja porque eu vejo o desafio pros meus irmãos que têm filhos, assim, sabe? Só que é isso, é... Cada um sabe o que faz, cada pai ou mãe sabe como crie e tal. Ou a gente acha que sabe. É, ou faz o melhor que a gente pode, né? Ou faz o melhor que pode, mas o que eu digo é... É isso, a gente tem que, em vez de rejeitar, é aceitar que esse é o mundo hoje e aprender a lidar com ele. Cara, e sobre isso, é... É porque ele traz muito mais coisa boa do que ruim, eu acho. Sim, cara, exatamente. Então assim, sobre isso... Mas a gente trabalha com isso, né? A gente sabe, é isso. Então assim, minhas filhas, cara, minha esposa, ela entra numa pira de proibir alguns acessos. Então, por exemplo, é... Netflix. A minha... O meu perfil tem o... Tem o pin, né? Tem o pin, aí a da minha sogra tem o pin, da minha mulher tem o pin, não sei o que, e das meninas fica ali livre o perfil de criança. Sim. Só que assim, cara, elas... Proibir não adianta muito, porque assim, no caso delas ali, subestimamos a inteligência delas. O que elas fazem? Elas entram no perfil delas com um tempinho, exclui aquele perfil, abre uma vaga, daí ela cria um perfil novo de adulto, assiste o que quer assistir, daí exclui de novo pra ninguém ver e cria um de criança. Você jura? Não adianta. Que nem, ah, vamos bloquear tal navegador a partir de tal hora. Ela baixa o navegador, cara. Ela dá o jeito dela, entendeu? Faz não sei o que. Era a gente que só podia entrar na internet depois da meia-noite pra não pagar, né? Isso, cara. O meu pai colocava dois fêmeas, né? E desligava a internet, sabe? Assim, puxava o fio da... Era um bom jeito de controle, né? Mas isso sempre não foi feito. Cara, sempre foi feito, mas assim... Você botava o jarro de biscoito no alto pra criança não pegar. Mas sempre foda-se, não é? Sempre foda-se? Sempre foda-se, porque vamos lá, botaram o jarro de biscoito lá e minha mãe saiu. Ah, deixa eu ver aquele jarro de biscoito ali, vou pegar só um, não sei o que. Porque minha mãe não gostava... Lembra que eu falei que minha mãe não gostava que eu... Porque não confia no teu autocontrole, né? O jovem ainda não desenvolveu o fio. Não faz parte do processo. Mas o que eu faço, eu tento fazer lá em casa, lá? É, cara... É sentar e dizer por que aquilo ali não é legal. Cara, ó... Nem tudo que você vê na internet é verdade. Às vezes elas vêm boladona com alguma parada que elas viam. Outro dia a Carol chegou chorando pra caramba por causa de uma cadelinha que foi encontrada sem as patas, que não sei o que. E o cara tá fazendo a vaquinha pra fazer a cirurgia. E aí, assim, em cinco segundos de pesquisa no Google, eu vi que era fake. Entendeu? Então, esse tipo de conversa, eu acho que é mais eficiente do que impedir, por exemplo, de entrar no TikTok. Ah, é legal que elas te procuram pra isso, né? Mas nessa idade, né? Porque antes você tem uma... Não tem como você explicar pra criança de quatro anos isso que ele explicou. É, mas uma criança de quatro anos também tem... Na minha experiência, elas têm outras... Eu tenho outras... Sei lá, quer jogar PK-XD. É que tem coisas que você tem que simplesmente proibir mesmo. Quando você é criança, que não tem essa... Não tem essa ideia de que a criança tem discernimento, né? Claro. É, tipo, você vai explicar até certo ponto que é fake news. Mas se ela insistir, você uma hora vai bloquear. Tem adulto que não sabe ainda também. Porque ela não tem essa cabeça, né? E... E... Falando... Mas tu sabe que assim, cara... Ó, vamos lá. Dependendo do que a gente tá falando... Vamos lá. É... É igual um cachorro que você tem que levar a força pro veterinário. É animal. Humano e... Entendeu? É, claro, não dá pra você explicar pro cachorro, não sei o que tal. Mas fazendo esse extremo como exemplo, você tem que levar. Você... Se você ficar tentando convencer o seu filho a tomar vacina... São pouquíssimos que vão aceitar. Não, tá fudido. Ah, realmente, pai? É verdade? Os anticorpos e tal? Claro, claro. É isso que eu quis dizer, assim. Porque tem uma cultura, né? De uma galera... Eu não acho nem que é uma coisa só geracional, não. Tem gente velha fazendo isso, não. Porque tem que explicar tudo pro meu filho. Tem que tudo... Ela tem que entender o porquê do não. Não, brother, é não. É não porque é não. E daqui a pouco ela vai... Você vai também explicar. Não é só o não, claro. Mas é o não e o porquê. O esforço de explicar o não é legal. Isso. Mas é não mesmo assim, né? É não mesmo assim. Você fala não, explica o não. Se não é não, concordo, pai. E está disponível lá pra sempre responder o porquê que é não. Tem uma coisa também que eu nem acho que elas são de verdade um problema do jeito que a gente supõe que seja. Então, por exemplo, a Carol e a Luísa, como eu disse antes aqui, elas gostam de ver filmezinhos de terror, tá ligado? E já gostam disso há muito tempo. E aí no começo era um problema. Minha mulher queria proibir, eu queria proibir, não sei o quê. E aí eu fui entendendo que era melhor eu dizer pra elas que aquilo ali era tudo ficção. É mentira. É mentira isso aqui, funciona assim. Olha só como é que é de verdade. Ou olha aqui de onde veio isso. Olha o boneco. E tal, é, tá vendo? Eu tô mais com você. Então, essas coisas elas são... Mas assim, não tô falando que serve pra tudo. Se a gente ia falando de uma parada mesmo... Mas tu não vai passar hereditário pras suas filhas de sete anos, né? É. Né? Não. Exato. Elas nem se interessam por isso, tá ligado? Sim, sim. Mas é... Mas é o balanço que a gente falou. O que é um filme de terror que o mulher... Eu via Jason quando eu era moleque. Mas o Jason, por mais que tenha sangreiro o caralho, é diferente do hereditário. Você vai fazer cocô na calça, vendo? Então é esse equilíbrio que a gente tá...